E o pintor se foi, sobretudo partiu Desimpedido, desinibido, sem vergonha, sem camisa O próprio corpo foi um movimento leve Vendendo sal de fé Na cidade suja, cinzenta, lotada de ambição Durante suas tardes Apogeu de luz, apogeu de criação A tramada me liberta Porque não te trato assim Não te darei meus sonhos Não te confio mais Sigo, sigo mais Choro de saudade Lágrimas de mágoa Onde daquela tempesta Fico de novo em paz E o pintor se foi, sobretudo partiu Desimpedido, desinibido, sem vergonha, sem camisa O próprio corpo foi um movimento leve Vendendo sal de fé Na cidade suja, cinzenta, lotada de ambição Durante suas tardes Apogeu de luz Apogeu de criação Tanto a tramada te liberta Por que não te traduzir Não te darei meus sonhos Não te confio mais Sigo, sigo em paz Choro de saudade Lágrimas de mágoa Onde daquela tempesta Fico de novo em paz Melhas Si Onde do Tanto a tramada te liberta Talvez Te amo Se me E Contra E Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto